A realização de partos está suspensa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o motivo é a lotação da UTI neonatal. Desde ontem, a UTI neonatal do Clínicas está fechada para novas internações. São 20 leitos para tratamento intensivo e 30 para o chamado tratamento de risco intermediário. A ocupação é completa. As gestantes com gravidez de alto risco que fazem o pré-natal na instituição ainda recebem atendimento. As demais precisam procurar outro hospital para o parto.